Uau! Uau! Não sei se eu vou pra lá... Não, acho que eu vou é pra cá! Pra cá eu gasto muito! Eu vou é pra cá! Oh, maravilha! Hoje que eu só chego amanhã! Hoje que eu só chego amanhã! Licença! Ai, ai! Não sei se eu vou é pra cá! Ou vá pra cá! Não, não, não! Eu acho que eu vou é pra cá! Vai, vai! Como assim vai pra cá? Vai sair pra onde? Vai sair pra onde, Magrela? Vai sair pra onde? Sai pra onde? Sai pra onde? Eu fui! Tá com um acento de roupa e eu fui! Ai, Magrela! Ai, pô! Ô, Magrela! Eu vou também, peraí! Ei, Magrela! Tchau!